Hoje eu trago os dois perfumes que custam menos de R$70,00 e que mais me rendem elogios na coleção. E aí pessoal, beleza? Bom, espero que você goste do conteúdo, já se inscreva, já passe a me seguir e compartilhe esse vídeo com geral. Os dois perfumes custam na casa de R$65,00, lembram importados famosos e bem mais caros que eles, tá bom? E eu vou deixar o link de onde vocês podem comprar esses perfumes no site Época Cosméticos, tanto aqui na descrição quanto na minha bio também. O primeiro é esse daqui pessoal, Vodka Limited Edition de Paris Elysée. Esse perfume é um aromático bem fresco, um perfume com acordes bem verdes, bem herbais, nota de lavanda, uma folha de violeta um pouquinho mais obscura. Você pode utilizar ele todos os dias, é um perfume que na minha pele fixa muito bem. E gente, é muito parecido com esse perfume de nicho caríssimo, o Creed Green Irish Tweed. Esse perfume aqui custa na casa de uns R$3.000,00, galera. Esse daqui, por R$65,00 você tem um cheiro bem parecido com aquele ali e vai te render elogios pra caramba. Ele é bem aromático, ele tem um cheiro de empresário de sucesso, homem de negócios, homem que é dono da coisa toda, entende? E tem um ótimo desempenho na minha pele. Então tá presente no site Época Cosméticos, link na minha bio e aqui na descrição. Vale muito a pena, me rende elogios demais. E o segundo também lembra o importado famoso, é esse daqui pessoal, Billion Cassino Royal da Paris Elysée. Também bem baratinho, na casa de R$65,00, vou deixar o link aqui na descrição na minha bio. E é um perfume que ele tem um acorde de lavanda com flor de laranjeira, nota de lixia e uma fava tonka na base. Ele tem um lance que faz você pensar em rolls de uva, algum refrigerante de uva verde, alguma coisa nesse sentido. E ele lembra demais esse perfume aqui, tá? O Silver Scent Jacques Bogart. Então se você gosta desse perfume que é bem chamativo, esse daqui é clone do perfume importado custando bem menos. Gente, é praticamente idêntico, ninguém consegue saber qual a diferença, tá? A maior diferença fica no preço, você paga bem mais barato e tem um perfume praticamente idêntico a esse daqui. Que fixa muito, projeta muito, vai te render muitos elogios, assim como rede pra mim. Então é isso, se você gostou, compartilha o vídeo com geral e me segue pra mais dicas.